Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, eu não ia fazer vídeo sobre isso, porque... Aquela coisa, né, cara? Aqui o nome do canal é BC Futebol. Não é BC MMA, né? BC UFC. Aliás, vocês assistiriam o canal meu falando de UFC porque eu acompanho também. E, cara, eu sou meio analista de barra no UFC, né? Porque, porra, eu fiz jiu-jitsu um tempinho, fiz muay thai um tempinho. Obviamente, eu não sou nenhum grão-mestre, não sou nenhum faixa preta, mas vocês assistiriam... Aliás, eu tô pensando em criar um canal só pra me falar de diversidades da vida. O que vocês acham? Vocês assistiriam esse canal? Acho que não, eu daria 10 inscritos, né? Será que rolaria um membro? Mas, enfim, vamos lá. Cara, eu não ia fazer vídeo sobre isso, porque... Aquela coisa, eu pensava que os problemas de vestiário do Bayern era só o Nalguesman, né? Cara, eu já falei, eu vou morrer com essa opinião. Os caras quiserem trocar o Nalguesman pra dar uma motivação, pra dar um up no vestiário, e o Tuchel, né? O Tuchelino com sua vodka. Aliás... Fica aí, que eu vou buscar a vodka do Tuchel. Ela voltou, meus amigos! Tá aqui, ó. Podem ver lá nos vídeos antigos, ó. Ainda tá no mesmo nível, não bebi nada. A vodka do Tuchel, eu vou botar aqui junto com o Bad BC. Tá aí, Bad BC. Bad BC, que tal... Tá embriagado com a vodka do Tuchel. Então, os caras trouxeram o Tuchel aí pra dar um fogo no vestiário. Porque, cara, essas entrevistas... Como eu falo, aquelas entrevistas do Brazo, pós-jogo, não me saem a mente que ele falando... Isso aí não é o Bayern, não jogaram como o Bayern. Faltou mais fogo, intensidade, isso e o que lá. E a gente sabe, lendo as entrelinhas do jornalista, que também era isso. Porque, cara, parte tática... Aliás, faltou falta, né? No jogo contra o City, uma parte táticazinha do Nagelsmann, né? Porque, como eu até falei, a mudança me fez apostar contra o Bayern. Porque quem acompanha lá no grupo dos membros, aliás, se torne membro, quem não puder se tornar membro, se inscreve no canal. Mas quem puder se tornar membro, tem a opção aí pelo YouTube, tem a opção via Pix, e também tem opções via Pix anual, tá? Então, tem o vídeo na descrição explicando, também tem meu e-mail e meu Instagram aí. Então, cara, é... Quem tá aí em contato. Então, eu vinha comentando lá com os membros que, cara, essa mudança do Bayern me fez escolher mais o City. Entendeu? Porque, cara, é uma mudança muito brusca, cara. E o time não vinha despedaçado, não, cara. Os caras fizeram a imoralidade contra o PSG. Entendeu? Os caras conseguiram... Taticamente falando, o Bayern conseguiu fazer que o Messi e o Mbappé... Cara, não é o João e Zezinho. Não é o Mané e Sané. É o Messi e o Mbappé. Os caras conseguiram apenas cinco toques entre eles. Se isso não for uma imoralidade tática, o que é? Então, eles fizeram muito isso aí pra tentar justificar aquela coisa. Uma coisa vaza porque alguém quer que ela vaze. Existe aí o Media Train, as relações públicas. Eu vou até... A não ser que saia uma reportagem aí muito detalhada, eu vou achando essa opinião. Esses caras trocaram náugues, mano. Pra dar motivação. E, cara, eu fico puto com isso. Porque, mano... Olha esse símbolo aqui. Vocês estão vendo esse símbolo aqui, ó? Esse aqui é o Bayern de Munique, não é não? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Bayern de Munique, estão vendo, né? Esse aqui é o maior clube da Alemanha. Um clube com história. Baviera, Aemias Samia, EPPP. Uma das potências da Europa. Campeão europeu, um clube de tradição. Dez vezes seguidas campeão alemão. Os caras... Meu irmão, o cara que começa uma carreira... É sonho de um moleque jogar no Bayern de Munique. Aí precisa de outro macho a motivar. Eu fico sem... De verdade, eu não entendo muito isso. E eu já falei. Esse discurso... Que tudo cai nos ombros do treinador... Me assusta um pouco. Tem casos que é mesmo, cara. Tem casos que o problema é o treinador. Aliás, até a maioria dos casos é o treinador. O problema é que, cara... Ganha todo mundo, perde todo mundo. Aí, ó... Quando rola um negócio... Os caras se estapiando. Eu não vou aqui pegar a média... Quem tá certo, quem tá errado. Mas você... Cara, um time do Bayern... Você não resolve as coisas no tapa. No soco. O mané tá errado. Mas se agride... Se você não tem uma justificativa muito plausível... Como supostamente foi a do Valverde... Por exemplo, o Valverde deu um soco no Baena. Mas se foi verdade aquilo que o Baena... Se, tá, gente? Se. Se foi verdade aquilo que o Baena falou... Merecia. A lei da rua é a lei da rua. Mas por causa de um passe... De uma decisão errada dentro de campo... Tá errado, mané. Você não pode socar o seu companheiro. Entendeu? Eu acho que também o Sané... Tava muito motivado... Jogando contra o City. Queria deixar a marca dele também, né? Olha aí. Os caras precisam jogar contra o ex-time... Pra se motivar. Aí aqui, ó. O Baena suspendeu o Mané. Pelo próximo jogo... Ele não vai estar no elenco contra o Hoffenheim. Não vai fazer muita falta... Tem time do Hoffenheim, né? Se... Tucho. Se empatar ou perder pro Hoffenheim, Tucho... Eu vou começar a botar na sua conta. O time do Hoffenheim, né? Agora que começou a ganhar um ano aí. Mas passam umas... Depois vocês vão no sofá escola... E vê a sequência que o Hoffenheim teve, né? Então, né, Tucho? Tomar um antes do jogo... Pra dar aquela calibrada... Show! Né? E... E por racha. Então... Tem que suspender mesmo. Tem que mutar e mutar caro. Tem que mutar e mutar caro. Né? Aí parece que, ó... Ambos os jogadores pedindo desculpa... Em frente do time. Cara... Quando envolve agressão... Sempre fica uma mágoa. Quem bate esquece... Quem apanha não. Então, cara... Tomara... Como seres humanos decentes... Que eles realmente colocam isso pra trás. Passou. Entendeu? O Mané tá devendo ainda... É... Pra você ver como é o futebol, né? O cara aqui, porra... Bola... O cara jogando muito... Top 5... Bola de ouro... Ainda não se adaptou. Futebol é muito engraçado, né? Então... Em uma liga relativamente mais fraca. Futebol é muito engraçado. Também temos problemas físicos. Depois daquela lesão do joelho que tirou ele da Copa... Ele também não foi mais o mesmo. Também tem um peso aí. Talvez ele não esteja naquele ritmo. Minutagem. Até ele foi perguntado recentemente, né? Quando veremos o Mané do Liverpool, né? Ele respondeu em breve, né? Esse breve aí que ninguém sabe mais ou menos quando é. Mas, cara... Não dá pra ficar se matando assim, né, gente? Pelo amor de Deus. Vocês são jogadores profissionais. Profissionais. Não pode ficar resolvendo no tapa, né? Pelo amor de Deus. Cara... Não gostou que falhou? Tu vai no vestiário e resolve, entendeu? Quebra tudo no vestiário, velho. Outra coisa. Baia de Munique do céu. Tudo vaza. Pelo amor de Deus. Tudo vaza. Esse é o tipo de coisa que é pra... Mano, esse é o tipo de coisa que só deveria vazar quando acaba a temporada. Tudo vaza. Vamos fechar também o ciclozinho aí. Começar a tentar calar umas bocas. Começar a investigar, apanhar um sinônimo. Tudo vaza também, né? Mamão, Baia de Munique. Tudo vaza. Tudo, tudo, tudo vaza. Então, até na hora de começar a fechar esse ciclo aí. Porque só atrapalha, cara. Tá aí, ó. Jogo importante contra o Hoffenheim. Porque, cara... A Champions... Eu não duvido. Cara... O Baia. Allianz Arena. Lotado. O City também já deu umas pipocadas aí, né? Contra o Lyon. Real Madrid. Então... Nada é impossível no futebol. Outra coisa, né? Se o Tucho vier com a vodka inspirada, ele dá um jeito. Agora tem que... Não sei o esquema que os caras querem, né, Tucho? Porque eu sei... Que tá rolando aí um 4-2-3-1. Uma agenda no 4-2-3-1. Né, Tucho? Né? Então... Aquela coisa. Mano, será que... Agora que eu percebi. Foi na apologia a bebida alcoólica. Será que a casa vai cair? Esminofi, patrocina nós. Aí eu vou... Aí Esminofi, a versão... Esminofi... Aí bota a foto do Tucho aqui, ó. Cara... Eu já dei o pano de marketing pra vender mil garrafas de Esminofi com a carinha do Tucho. Sou gênio do marketing. Então... Então, cara... Perdeu o... A Champions, não duvido de nada. Mas... Tá mais pra lá do que pra cá. Já caiu na Copa. Eventualmente, se perder esse alemão, meu amigo... Aí o... Tem que cair só uma cabeça, não, meu amigo. Tem que cair a diretoria inteira. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou, raza. Tchau, tchau.